MC Rei Megatron A Explosão do Momento Sai da frente, nove nove Tô de Juliette na face, baile tá lotadão Cheguei no maior style de copão cheio na mão Os moleque mal é chave, isso que é foda Os vilãs cadê lá lá te jogando a bunda no chão Não para Quica com pressão Não para Com esse rabetão Vai jogando a rabetinha Vai jogando o rabetão Vai jogando a rabetinha Jogando ela lá no chão Não para Quica com pressão Não para Com esse rabetão Eu olho no beat Tipo caminhão desgovernado Atropelando tudo Porque eu gosto de pega bolado Eu só quero os amigos tripados O daquele do meu instituto E também do seu telão na tarde Porque eu gosto de pega bolado Eu só quero os amigos tripados O daquele do meu instituto E também do seu telão na tarde Tô chuiu e a dia fácil Baile tá lotadão Cheguei no maior style de copão cheio na mão Os moleque mal é chave Isso que é foda Os vilãs cadê lá lá te jogando a bunda no chão Não para Quica com pressão Não para Com esse rabetão Vai jogando a rabetinha Vai jogando o rabetão Vai jogando a rabetinha Jogando ela lá no chão Não para Quica com pressão Não para Com esse rabetão Eu olho no beat Tipo caminhão desgovernado Atropelando tudo Porque eu gosto de pega bolado Eu só quero os amigos tripados O daquele do meu instituto E também do seu telão na tarde Porque eu gosto de pega bolado Eu só quero os amigos tripados O daquele do meu instituto E também do seu telão na tarde E também do seu telão na tarde Eu estou para